Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Obviamente a música se refere ao satélite natural da Terra, mas você sabia que o nosso sistema solar, além da nossa lua e daquelas mais famosas de Júpiter, abriga pelo menos mais de 100 satélites? Segundo a definição da NASA, lua são corpos de quaisquer formatos e tamanhos que orbitam em torno de planetas e asteroides. Poucos desses satélites naturais têm atmosfera e nem sempre são sólidos, podendo então aparecer também em forma de discos de gás e poeira espacial. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora os quatro satélites naturais do nosso sistema solar. Mas antes de começar o vídeo, eu quero fazer um jogo com você. Eu quero que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Mas tudo isso em apenas 3 segundos. Então em 3, 2, 1. Valendo! E se você conseguiu, comenta aí a hashtag Universo Curioso, que eu vou dar alguns corações nos comentários dos inscritos mais insanos aqui do canal. Phobos, Marte. Nenhuma lua em todo o sistema solar fica tão perto de seu planeta quanto Phobos. O problema é que esse satélite marciano talvez esteja perto demais. Mas cientistas da NASA anunciaram que a atração gravitacional entre os dois corpos é tão forte que o lado mais fraco da corda, Phobos no caso, vai acabar estourando e a Lua vai entrar em colapso. Apenas 6 mil quilômetros separam Marte e Phobos, 64 vezes mais perto que a distância entre a Terra e a Lua. Isso sem contar que, segundo os cálculos dos astrônomos, a cada 100 anos eles se aproximam mais 2 metros. Essa relação tão próxima vem causando uma série de ranhuras e fraturas na superfície do satélite e a estimativa é que dentro de um período de 30 a 50 milhões de anos, Phobos seja destruída. O fato de existir uma diferença de idade entre essas marcas em sua superfície mostra que esse é um processo em andamento e, ao que tudo indica, em franca evolução. Os astrônomos chegaram a sugerir que as ranhuras eram resultado de detritos marcianos que acabaram colidindo com o satélite, mas agora está claro que se trata de um produto das forças de maré. O mesmo acontece aqui na Terra, só que em vez de marcas de estresse, essas forças interferem na maré dos oceanos e fazem com que o formato dos dois corpos seja levemente oval. Essa conjectura toda só faz sentido se o interior de Phobos apresentar algum grau de maleabilidade, como um amontoado de borracha, como descreveu a NASA em nota divulgada no seu site oficial em 2015. Essa linha de raciocínio também afirma que a face externa de Phobos seria formada por uma camada de 100 metros de espessura de rigolito em pó, o mesmo material que cobre a superfície da nossa Lua. Com um interior elástico, a camada exterior é forçada a se reajustar, causando as fissuras. Calisto, Júpiter O maior planeta do Sistema Solar Júpiter também possui a maior quantidade de luas. Incríveis 79 satélites atualmente catalogados. A maioria das luas são pedras pequenas e irregulares, aparentemente asteroides capturados pela gravidade de Júpiter que se espalham sobre o planeta gigante como abelhas em torno de uma colmeia. Entretanto, quatro das luas de Júpiter são na verdade bastante substanciais, tanto que podem ser vistas através de um telescópio rudimentar. A prova disso é que o primeiro observador das luas foi o inventor do telescópio em si, o astrônomo italiano Galileu Galilei, o que as deixou conhecidas como as Luas de Galileu em 1610. Juntas, essas quatro luas compreendem mais de 99,9% da massa do satélite de Júpiter. Cada uma tem um caráter distintivo e todas são enigmas científicos. A lua com órbita mais distante de Júpiter é Calisto. Ao contrário de Io e Europa, e mesmo Ganymedes até certo ponto, nas quais as atividades geológicas apagam muitas crateras, Calisto carrega cicatrizes de impactos com meteoritos. A lua geologicamente morta é considerada um objeto com mais crateras no sistema solar. A paisagem de Calisto é, portanto, uma das mais antigas do universo, com idade de cerca de 4 bilhões de anos. A análise de matérias de sua superfície seria como voltar no tempo para o início do sistema solar. Sendo assim, Calisto pode ser cheio de surpresas também. Um oceano subterrâneo poderia existir na lua, mas uma possível morada para a vida alienígena na vizinhança de Júpiter. Tritão, Netuno Tritão, que foi descoberta em 1846, deve o seu nome ao deus Tritão da mitologia grega. É constituída por metal que se encontra sob uma superfície de nitrogênio congelado, sendo o maior dos 14 satélites de Netuno. Mede 2.700 quilômetros e traz consigo uma singularidade. Trata-se da única a orbitar a direção contrária à da rotação feita por seu planeta. O núcleo perfaz dois terços da massa total. Tritão possui uma densidade média de 2,61 gramas por centímetro cúbico. Isso compõe de aproximadamente 15 a 35% de gelo de água. Tritão é a lua mais fria do sistema solar. Tritão orbita Netuno com temperaturas abaixo dos 240 graus Celsius, mas tem atividade vulcânica. Você consegue imaginar você sendo jogado para o vácuo através de um de seus criovulcões, que são os vulcões congelados? Tritão, Plutão Plutão pode não ser mais um planeta convencional, mas é dono de cinco luas. Tritão, a maior delas, foi descoberta há 40 anos e tem metade do tamanho do planeta. Ela demora 6,4 dias da Terra para concluir a órbita em torno de Plutão, mas há um fenômeno interessante. Sharon está sempre acompanhando o mesmo ponto de Plutão em sua rotação, de modo que ambos permaneçam com a mesma face de suas superfícies frente a frente. Assim, não há sucessão de dias e noites. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esses satélites? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!